Música É com muito orgulho e sem enrolação que eu anuncio que está aberto o início do sorteio do Jetta A gente conseguiu os patrocinadores, vamos começar a sortear esse Jetta aqui de graça pra você Com regras simples Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Que dedinho mais sexy Que demais Rapaziada, estamos aqui no Rei do Óleo, 24 horas Quem quiser trocar o óleo aqui é só colar, falar que é da Brasil, ganhar 10% de desconto, fechou? Mano, eu chamei dois amigos meus e eu queria fazer uma série no canal Onde eu mostrasse os carros de rua mesmo, projetos de rua que vocês gostariam Seja de personalização ou desempenho E eu trouxe dois carros animais, vocês gostam muito pra gente ver essa série Um é um Civic SI que está lá na direita, praticamente original E um é esta maravilha, vira um pouquinho aqui Este maravilhoso Civic Motor R18 Civic G8 Com aro 20, suspensão aro neon Eu vou mostrar todo o projeto pra você Depois no próximo vídeo de amanhã Eu vou mostrar o Civic SI, dá um zoomzão no SI que está lá parado esperando E é isso aí rapaziada, se vocês gostaram dessa série de ficar mostrando o projeto de carro de rua Vai lá nos comentários e avisa pra eu continuar Que eu continuo, trago mais carro diferente E é isso aí, vamos lá mostrar uns detalhezinhos do carro para vocês Rapaziada, do meu Civic tinha um farolzinho mais diferente Ele jogou um neon Que mano, comenta lá embaixo se vocês gostam ou não de neon Eu particularmente acho do caralho, quero muito colocar no meu carro No meu Civic que está vindo para o canal, só que vai ser o SI Ele jogou umas rodinhas Aro 20 Não sei que modelo que é, ele vai falar pra gente Está com as pinças de freio, mas não sei se é mudada ou se é só questão de estética E mano, está com suspensão aro, olha ali ó Está com o spoilerzinho lateral Está com o aerofólio do Mugin também Vamos chamar o Dono e a gente vai trocar uma ideia agora É rapaziada, meu nome é Dibs, é nome mesmo, não apelido Pessoalmente chama de Dibs Don, tá? Como está aqui ó A criança É um R18, essa criança aí E o Dibs vai perguntando algumas coisas, eu vou falando o que ele tem Vamos lá, primeiro, que ano que está o R? É 2011 2011, já vem lá, qual a última versão, né? Antes do outro lugar, né? É a última versão Esse daí é o LXL SE, que é uma edição especial Isso É uma versão praticamente igual a do XS Isso, isso mesmo Muda pouquíssimo detalhe É pouco, o único detalhe mesmo visível que muda é o ar condicionado digital É, esse tem Esse tem Esse tem, a única diferença só Parece que tudo legal Vamos começar com a parte estética aqui Até é verdade, eu gostaria muito Tem um papo que você perguntava Vamos começar, mano, o que a galera mais gosta É, de performance, você mexeu em alguma coisa? Não, está original Não, está original De performance e continua de fábrica O escape está original também? Não, o escape eu coloquei uma Karpovic Só a ponteira, eu não quis mexer no escapamento Porque como às vezes é uma mulher que pega o carro Anda com as crianças, faz muito barulho, né? Aí eu coloquei um difusor Tem um difusor, eu vou lá, abro e tem a ponteira da Karpovic Só O escape Aí você mexeu na grade Isso A grade dela eu envelopei, né? Envelopei a frente e a traseira O símbolo é do Type-R Esse símbolo foi muito difícil de achar As rodas É uma roda NK GW8 É uma roda forjada É uma roda meio exclusiva, muito difícil de achar O aerofólio, o aerofólio Mug Também coloquei Aqui tem o spoiler lateral Aqui eu mesmo coloquei, trouxe de fora e eu mesmo instalei Na parte da frente dos milhas eu envelopei ele de amarelo Nas setas também, envelopei também de vermelho Na frente com a minha lateral É, o porta-mala deu uma personalizada nele Coloquei a suspensão aero bem pro fundo, né? Coloquei, o pessoal conhece o carro como o Samurai Então eu coloquei ele, uma espada lá, de Samurai Tem uma máscara também E as lâmpadas também de RGB Tanto interno como externo E ainda tem mais algumas coisas pra fazer Algumas atualizações Mas por enquanto é isso Mano, agora me fala uma brisa Que eu particularmente acho que o caralho Da onde vem essa ideia de jogar neon, mano Porque é um negócio que muita gente fala mal Muita gente fala bem Muita gente gosta, mano Só que fala mal por ser modinha, tá ligado? Porque isso é uma brisa muito diferente Neon, ainda mais no carro todo pretão Com neon vermelho, ficou muito louco É, então a ideia veio do filme, né? Não tem como Fast and Furious É, não tem como Veio do filme E eu já tinha essa vontade já E como tem um amigo nosso que instala Ele falou, vamos instalar E eu fui lá e instalei É um sonho de pequeno, né? Eu acho que é da hora As crianças gostam também As crianças puxam pra caramba E assim O carro não tá no mais baixo, né? Porque tem um negócio embaixo E o carro que tá pegando A suspensão a ar Que suspensão que você colocou? Então, eu coloquei uma A Insystem da Tebão A suspensão a ar é muito cara Eu fiz uma pesquisa também Qual que era uma das melhores que tem nacional Que é difícil, mas não adianta Não importa Não tem uma melhora Todo mundo já teve sorte E não teve com as suspensões, né? Então Foi uma que me agradou Eu dei um up nas mangueiras Coloquei mangueira prensada Pra não ter problema de furar Coloquei o cilindro de arco sinox Pra não ter ruído já por dentro Mano, e quanto tempo demorou Pra você conseguir montar um projeto Precindível? Eu tô com um carro Há um ano e três meses, nas Unas Nossa, montou rápido o projeto Há três meses Montou bem rápido Tem sonho de pegar uma SI Ou tá de boa Então, na verdade O sonho era uma SI Eu só não peguei Porque na época eu não achei uma SI Não achei direito nenhum Assim que tivesse bom Até SI Só um surra mesmo Que é um expotivo Não adianta Aí eu rodei Rodei pra procurar um carro Não achei Onde é que eu vou pegar ou não vou pegar a SI Tivei que procurar o LXL E o SI Que era de uma versão Completo e tudo mais Que é um mais esportivo Com as borboletas E tudo mais Aí assim que eu peguei esse carro Depois de uma semana O cara me ligou Da onde eu fui Uma posicionária Que eu fui perto de casa Ele me ligou e falou Que tinha chegado um SI Lá Aí eu falei Ah, pra ele Ah, agora já era Já peguei o carro Já me apeguei Já não chegou a desfazer do carro Vou pegar um SI Aí eu peguei ele E falei Ah, vamos colocar um projeto nele Mas quem sabe um dia Pegue um assim Mas eu não pretendo se fazer dele não Cara, na moral Eu acho esse carro Eu já tive um preto Eu lembro E eu falei no começo do vídeo Que seu carro era 18, velho Era o 20 É 18 Por causa da altura Da impressão da roda ser maior Que tá com perfil baixo ainda É Que perfil que você tá usando De pneu ali 215,45 Do caralho, velho É que essas rodas Eu tenho muita sorte de achar Porque essa roda não tem aqui, né É uma roda exclusiva mesmo De fora Eu fui 3 anos procurando essa roda Nossa 3 anos Pra conseguir achar Até que eu achei E quando eu achei Eu achei que era mentira Eu comprei achando que era fraude E tudo Depois eu falei Ah, vou comprar E depois eu vejo Se for fraude Eu vejo o que é Você sabe se tem outra dessa no Brasil? Então Eu vi uma dessa No Civic Nation Em outros eventos Eu não vi essa roda Tanto que quando o pessoal vê Que é em quem O pessoal pergunta Se é em quem mesmo Se é réplica Se não é Porque é um É bem difícil de ver Me mostra o seu porta-más Que eu quero ver Como é que você fez A hora que Todo mundo começa Tudo bem Eles foram embora Meu Esse carro bateram já 4 vezes É a última arregaçou a traseira Tá O cara tirando foto Na marginal Entrou na minha traseira Entrou Aí, ó Sim, porque eu não consegui Comprar outro Porque eu não te vi a chave Sendo rachado É nada Só voraizão Ah, tem um somzinho também Então Você não falou Não, mas é um somzinho básico Não, mas é um somzinho básico É um Não, sim Eu falei Já que eu não vou Colocar um som muito forte Eu vou pelo menos pegar um hertz Um somzinho bom É uma qualidade boa Aí coloquei só uns falantes Na traseira Nas portas Twitter E só Nada de Nem selada Tem E um somzinho bom Dá pra curtir É isso aí, nego Parabéns pelo carro, mano Valeu Obrigado, hein Rapaziada Já se inscreve no canal Ativa o sininho E a gente vai lá Filma o SI Amanhã vai estar pra vocês Aqui no canal Tamo junto Beijo do Tetra E é nóis